Molho de iogurte com mostarda Aprenda a fazer o molho de iogurte com mostarda que a Ana Maria ensinou no seu programa É uma receita ideal para acompanhar seus petiscos como torradas, frango frito, batatinha frita A receita fica pronta em apenas 5 minutos e traz um sabor delicioso bem diferente Além da mostarda e do iogurte traz também na receita cravo, alho, salsinha entre outros ingredientes e rende muito, super saudável e aposto que a criançada da sua casa vai adorar Então vamos ao passo a passo Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo aproveita também, confere se você está inscrito aqui no canal e depois que você assistir o vídeo você vai comentar abaixo nos comentários o seu nome, de qual lugar que você está assistindo que eu vou adorar saber Ingredientes para o molho de iogurte com mostarda 1 copo de iogurte natural gelado 1 dente de alho descascado 1 colher ou 4 unidades de cravo 1 xícara de chá de salsinha 4 colheres de azeite ou óleo 2 colheres de sopa de mostarda e sal, pimenta do reino a gosto Modo do preparo do molho de iogurte com a mostarda Em um liquidificador você vai colocar o iogurte o dente de alho, o cravo, a salsinha, o azeite, a mostarda e o sal e a pimenta do reino a gosto Bata tudo por mais ou menos uns 2 minutos Transfira logo em seguida para uma tigela e aí é só você deixar gelar Sirva com frango frito e outros petiscos fritos Uma observação Esse molho ele dura até uma semana na geladeira Viu que delícia de receita? E muito fácil de fazer Além de ser bem natural Bem diferente Você já tinha experimentado esse molho? Comenta aqui abaixo nos comentários para eu saber Assista mais receitas aqui em nosso... E eu vou deixar outras indicações de receita Que estarão aparecendo para você Aqui acima nos cards deste vídeo E também nos dois vídeos finais Deixe o seu like e se inscreva no canal Um abraço e até breve Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto